Vandru Poste, da turma do Aprumum Joel Timber, Alive Produções Joel Timber Vai Das Meu plano é esse beat pertence Já podem parar os ruídos, porque chegou a voz que convence Mundo clima com uma rima, bem debaixo não me atinge Quem diz que não curte do Vandru é porque curte bem, mas se finge Ouvi músicas entre a voz, dizem que eu não canto nada Mas passam de ouvir os meus sonhos Com turistas consituados, me deem ficarem preocupados E tornarem-se mais atentos com a vinda dos novos talentos Tô pausado na mangole, mas já liguei o pra controler Passei no caminho dos matos, encontrei-me com sei lá quantos Uns até já estavam vetados, era um parque de criança E agora tornou-se de drogados, o que é que se passa pros estais? Estamos no tempo de trabalho, mas alguns querem ser marginais Vou te bater, matada, vai chorar, choriço, tanto a brincar Brinquedo, vocês vão rir, me jura, vai subir Um pau, pra tirar, a mão Eu errei, chegou mentão, vocês sabem quem é o patrão